Olá, pessoal! Finalizando a semana, né? Aula 2 de português. Vamos fazer hoje das páginas 184 até a página 189. Direitos dos animais. Tem aí o texto e aí vai responder. Que itens você achou mais importante no texto acima e por quê? E que outros direitos dos animais você acrescentaria a esses? Aí é da opinião de vocês na 2, tá? Leitura desse texto e respostas oralmente no Zoom. Aí não precisa escrever. Então, mas aí vão pensando e o que vocês acharem, me falem, tá? Produção de texto. Eu enviei pra vocês folhinha pra fazerem baseado nessas páginas 186 e 187. Tem aí carta de reclamação. Tem falando como que eu planejo, como que, né? O passo a passo. Mas eu já dei um caminho, né? Eu falei, coloquei até lá na folhinha pra vocês... É melhor falar com mãe, com alguém da casa de vocês, algum adulto, algum problema ou da rua ou do bairro. Que vocês... Ah, São Vicente é buraco. Mas não precisa ser isso. Às vezes na rua tem... Ah, tem sujeira de cachorro. Ah, tem bagunça de barulho. Eu não sei. Alguma reclamação ou da sua rua ou do seu bairro. E aí ela bora lá uma cartinha de reclamação baseada no que a gente leu lá do gatos e sujeira, né? Foi uma cartinha de reclamação ali da sujeira ali da rua, do bairro, que ela mandou pra prefeitura, né? Por os órgãos do governo. Vocês vão fazer parecido também, tá? A gente não vai mandar pra ninguém, é óbvio. Mas façam de acordo com aquela... Baseado naquela cartinha de reclamação. Mas aí tem também o passo a passo. E aqui no... Na página... Nas páginas 187, 188 e 189, na 188, tá falando lá, texto instrucional, né? Aí tá falando que a gente é um manual de instruções, é um passo a passo. E aí na página 189, que é essa daqui que eu coloquei, vocês vão completar, vocês vão criar aí um texto instrucional. Um passo a passo pra montar, ó, tá vendo? Uma casinha de cachorro. Ou de gatinho, né? Não sei. É mais pra cachorro, né? Uma casinha aí feita com caixa de papelão. Aí vai. Eu comecei? Eu começo lá, é... Corte as duas abas maiores... Aqui é o primeiro. Que vai escrever aqui, né? Aí tá lá. Corte as duas abas. Corte as duas abas maiores da parte superior de uma das caixas. Vai, vai, vai levendo o desenho e fazendo, escrevendo um passo a passo. Isso é um texto instrucional. A imagem já tá aí, já facilita. É só ir completando com os textinhos ali, as instruções, né? O passo a passo pra criar um texto instrucional. Aí nesse, são duas produções de texto, né? A carta, a carta de reclamação, que vocês vão produzir aí na folhinha, é um texto, é uma produção de texto. E aqui, na página do livro, na 189, o passo a passo dessa casinha aí pra o gatinho, o cachorro, é um texto instrucional. É outra produção de texto. Tá bom, pessoal? É isso. Ah, ó lá, comecei. Sugestão. Pra começar, corte as duas abas maiores da parte superior de uma das caixas. Na lateral dessa caixa, recorte um retângulo pra fazer a porta. Ó lá, os três pontinhos e etc. Tá bom? Aí, continuem daí em diante. Ok? Por hoje é só. Beijoca. Até a hora do Zoom. Beijos.